Gente, nós tá como hoje, gente, fitness na banana, fruta babadeira, vou contar tudo sobre ela. Vamos ver se os cachorros daqui de casa gostam? Ô, Rico, deixa de ser pedinte. Favelado, deixa descascar. Não é assim que come, dê-me livre. Tentei da educação, gente, tentei. Ó, é sem vergonha isso, espera eu cortar a outra favelada também. Come. Hum, que delícia, vó. Tá bom, gente, vamos começar falando dela, que é babadeira, baratinha, maravilhosa. Ou seja, cabe no bolso de todo mundo, tem na feira, tem no mercado, tem em tudo quanto é lugar. Não, não, então não adianta nem dizer que é pobre, que a alimentação natural é cara, que tu não consegue dar um alimento de qualidade pro teu pet, que eu dou na tua cara, gente. Porque é banana, banana é fácil, é fácil, gente. Estou orando por você, que mete uma dessa. Vamos falar dos malefícios. Tem casos raríssimos de alergia, mas podem ocorrer. E a bicha é rica em carboidrato, que metabolizado vira glicose, ou seja, açúcar. Então, ele é um alimento que é pra comer de maneira moderada. Principalmente se o pet for diabético. Se o pet for diabético, você vai até o seu nutrólogo e vê a quantidade correta que você pode servir ao pet. Ou se pode servir ao pet, né, dependendo do grau da doença. Também dificulta no caso da obesidade canina, não é verdade? Porque dá aquela engordada, bicha. Mas uma parte boa é que ela é um ótimo pré-treino, né, pra cães adeptas, cães que gostam de ir no parcão, que gostam de fazer exercício, né. Ela ajuda a não ter câimbras, então é muito boa. E fora isso, ela é riquíssima em vários nutrientes. A bicha é rica em fibras, que ajuda no trânsito intestinal, principalmente pra pets que tem problema nessa região. Então é bem legal, um alimento bem legal pra pets que tem esse tipo de problema. A bicha é rica em antioxidantes e em potássio. Potássio, gente, é mara! Potássio ajuda a fortalecer os ossos, permite a melhor absorção do cálcio. Além disso, fortalece os vasos sanguíneos e tonifica os músculos. Ela é rica em vitaminas A, B6 e C. A vitamina B6 tem função anti-inflamatória e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Ela também regula o funcionamento dos glóbulos vermelhos. A vitamina C fortalece o sistema imunológico e mantém estáveis os níveis de pressão arterial. Ela contém probióticos naturais que ajudam a manter a flora intestinal, que ajudam a manter o sistema digestivo. Isso é ótimo pra cães que tem problemas de diarreia. Também é rica em magnésio. O magnésio é mara, gente, porque ele ajuda na absorção das vitaminas. Ou seja, ele vai ajudar ao corpo a absorver as vitaminas, não só da banana, mas também todas as outras vitaminas de todos os outros alimentos que o pet comer. Isso é muito bom, é top! Ou seja, gente, baratinha, cabe no seu bolso, excelente pra saúde do pet. É um ótimo pré-treino, é fácil pra levar pra qualquer lugar pra você servir como petisco. Eles adoram, ou seja, tu só não dá se tu tiver, entendeu? Muita má vontade nessa vida, meu povo! Beijo!